Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma palestra de segunda-feira. É muito bom recebê-los aqui no nosso canal do YouTube, no Facebook. Hoje nós temos uma palestra intitulada Benefícios da Gratidão, faz parte do nosso ciclo de palestras Deus em Nossa Vida. Nossa palestrante de hoje é a Chau, muita gente já conhece ela, Chau Alegretti, ela é coordenadora de grupos de estudo, membro do departamento doutrinário do Conselho Deliberativo da Casa. A gente vai iniciar agora com o Eduardo, fazendo a nossa prece inicial. Eduardo, pode fazer. Obrigado. Eu vou trazer aqui uma oração que é dedicada a todos aqueles que estão participando conosco dessa atividade. É um Pai Nosso de Emmanuel, colocado na segunda pessoa, para os nossos amigos, para você. Chama-se Oração Fraternal. Você pode encontrar lá no nosso livro, Editora Lake, capítulo 30, ou Correio Fraterno, Feb Editora, capítulo 54, e é de 1950, completando então 70 anos. Irmão nosso que estás na terra, glorificada seja a tua boa vontade em favor do infinito bem. Seja atendida a tua aspiração elevada com esquecimento de todos os caprichos inferiores, tanto no lar da carne, quanto no templo do universo. O pão nosso de cada dia, que vem do celeste celeiro, usa com respeito e divide santamente. Desculpa nossas faltas para contigo, assim como o Eterno Pai tem perdoado nossas dívidas em comum. Não permitas que a tua existência se perca pela tentação dos pensamentos infelizes. livra-te dos males que procedem do próprio coração, porque te pertence agora a gloriosa oportunidade de elevação para o reino do poder, da justiça e da paz, da glória e do amor para sempre. Muito bom, muito obrigada, Eduardo. Muito bem, tchau, agora passo a palavra para ti, boa palestra. Obrigada, obrigada, Deise, obrigada, amigos, belíssima oração, Eduardo. Bom, hoje nós vamos falar um pouco de gratidão. Em dezembro, era dezembro, aos 53 anos, João Kralik sentia que sua vida estava horrível, estava numa maré terrivelmente baixa. Seu escritório de advocacia não estava dando resultado algum, apesar de todo o trabalho. Ele estava no meio de um segundo divórcio bem tumultuado. Já estava distante dos dois filhos mais velhos e sentia que a filha mais nova estava escapando do seu contato. Vivia num pequeno apartamento, que no inverno ele congelava e assava no verão. Estava obeso, 20 quilos acima do peso. A última namorada tinha rompido com ele. E o sonho muito acalentado de um dia se tornar juiz estava fora de cogitação. Numa tarde fria, numa caminhada, depois do Natal, nas vésperas do Ano Novo, num momento especialmente ruim, ele lembrou do avô, que décadas antes lhe falaram da importância da gratidão. E ele pensou, será que a gratidão não poderia tornar ao menos tolerável a vida? Se ele, ao invés de focar no que ele não tinha, ele pudesse achar uma maneira de ser grato pelo que ele tinha? Inspirando-se num bilhete singelo que a namorada havia lhe enviado pelo presente de Natal, ele tomou uma decisão. Ele iria escrever durante o próximo ano, todos os dias, durante 365 dias, um bilhete de agradecimento. Um a cada dia. Ele escreveria do próprio punho, agradecendo pequenas gentilezas e ascensões que tivessem recebido de colegas, de familiares, de vizinhos, até do pessoal da limpeza, das balconistas, da farmácia, do caixa de supermercado. pessoas com quem ele já nem tinha mais contato. Mas ele decidiu que ele iria escrever. E ele assim fez. Naquele ano, a economia do país teve um colapso, mas Kralik cada dia escrevia sua mensagem de agradecimento. E logo ele observou que a sua atitude estava modificando sua atitude perante a vida e a situação com ela também. E tudo melhorava apesar do mundo lá fora. Deixa eu deixar um pouquinho aqui para ficar fora do... Obrigada. No final daquele ano de agradecimentos, Kralik escreveu um livro. Pode mudar, Jackson? O nome do livro é Atos de... Um simples ato de gratidão, como aprender a dizer obrigado, mudou a minha vida. E ele diz, não precisei de estudos científicos para saber que quando somos gratos aos outros, aprendemos a aceitar bem a gratidão deles e a nossa vida se enriquece. E o primeiro efeito é perceber que a nossa vida é muito melhor do que nós pensávamos. Vejamos que o que John Kralik fez foi um exercício de gratidão. Mas ele não exercitou a gratidão um dia inteiro e depois esqueceu. Ele fez durante 365 dias. Os livros não contam se ele continuou depois. Mas ele começou a sentir os benefícios muito antes de completar um ano. Talvez no começo ele nem sentisse no coração essa gratidão. Podia ser até um exercício mecânico. Mas com o tempo, com certeza, ele achou motivos sinceros para agradecer cada uma das 365 pessoas para quem ele enviou a mensagem. No livro Psicologia da Gratidão, Psicografia de Edivaldo Franco, ditado do Espírito Joana de Ângeles, nós temos um tratado completo sobre gratidão. Desde variados conceitos e a compreensão do que é a verdadeira gratidão. Uma das confusões que em geral fazemos é confundir gratidão com endividamento. Quando nós nos sentimos obrigados a devolver o favor, nós não estamos realmente sendo gratos, nós estamos simplesmente retribuindo uma gentileza. A gratidão é a vontade de fazer o bem para todos, não só para aquele a quem devemos o favor. Jackson, a gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. É mais grandioso porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. Qual esse caráter psicoterapêutico que Joana de Ângeles nos fala? Pesquisadores demonstram que estar agradecido melhora o sono, diminui a ansiedade e a depressão. Cultivar uma atitude de gratidão significa uma saúde melhor e a longo prazo a pessoa passa a ter um comportamento mais gentil consigo para com os outros e diz o relatório até com os parceiros românticos. Outros benefícios foram observados num estudo de sobreviventes de poliomielite. Eles mantiveram um diário de gratidão e eles relataram sentir-se muito melhor, mais felizes e otimistas do que outros que não fizeram o diário. Essas pessoas também adormeciam mais rapidamente, tinham um sono mais longo e se sentiam renovadas. E no livro Thanks, o autor nos aconselha, se você quer dormir melhor, conte seus benefícios em vez de carneirinhos. E continuando com Joana de Ângeles, ela nos diz o seguinte, todo aquele que é grato e compreende o significado quando você é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada espera em resposta do que realiza. Aqui eu vou relatar uma experiência minha, pessoal. Logo que eu adentrei no trabalho assistencial na Casa Espírita, eu comecei a trabalhar no Clube de Mães e a gente atendia as famílias, as mulheres, a Arleta e o Nardelli, na ocasião, era diretora do trabalho. Eu evitava faltar, eu gosto muito do trabalho, estou até hoje, faz 30 anos, mas me incomodava terrivelmente uma coisa, as mães vinham, eram atendidas, a gente dava aula, fazia depois o trabalho artesanal, tinha o lanche, os passes, tudo como é hoje, mas raramente a gente ouvia alguém dizer obrigado, e isso me incomodava, e eu demorei para entender que nós não precisávamos ensiná-las a agradecer, porque quem tinha de agradecer, quem tem de agradecer, somos nós. só com o tempo eu me dei conta que a maior beneficiada de estar no trabalho assistencial era eu, pela oportunidade que eu tinha de oferecer alguma coisa, muito pouco, para aquelas almas sofridas, e eu aprendi a agradecer a Deus por essa atividade bendita, mas tenho de dizer uma coisa, as nossas mães mudaram nesses anos, e hoje elas expressam a gratidão de muitas maneiras belíssimas, é muito gratificante esse trabalho. É Joana de Ângeles que nos diz ainda que todo aquele que é grato compreende o significado real da gratidão, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente alegria de viver. Isso é muito importante, gozar de alegria gozar de saúde física, emocional e psíquica. Mas esse compartilhar de que Joana nos fala, de ser membro da organização social, é nós sermos efetivamente participantes de algum trabalho. Um exemplo que eu trouxe para vocês é quando nós somos trabalhadores do passe da casa espírita. É tão grande a alegria daquele dia que nós sabemos que nós vamos trabalhar com o passe, que nós vamos estar na sala de passe, vamos encontrar aqueles companheiros queridos que nos encontramos tantas vezes, às vezes só naquele dia, que todos os sabores que acontecem durante o dia nós esquecemos. Parece que o dia fica mais leve, mais agradável, mas é importante que a gente seja realmente participante dessa comunidade. Estudos dizem que o sentimento de gratidão diminui a agressividade. Jackson, acho que tem um PowerPoint desse. Ah, já passou, esse eu já falei, desculpa. O próximo, Jackson, por favor. Estudos dizem que o sentimento de gratidão diminui a agressividade. um experimento recente na Universidade de Kentucky diz que os alunos foram convidados a fazer uma redação. E quando depois eles entregaram a redação, alguns deles receberam elogios, porque a redação tinha sido boa, e outros receberam críticas ferinas, assim, tipo, essa é uma das piores redações que eu já vi na minha vida. E depois disso, esses dois grupos de alunos foram convidados a jogar um jogo de computador junto com as pessoas que tinham criticado suas relações. E verificou-se que aqueles que tinham sido criticados duramente eram extremamente agressivos no jogo. Estavam, faziam de tudo para, enfim, para vencer, não só para vencer o outro, mas até para atrapalhar o outro. E daí eles tinham mais um grupo de jovens que tinham sido dito para eles, para fazerem a redação, sobre benefícios que eles tinham tido, sobre coisas pelas quais eles se sentiam gratos. E esses jovens receberam também uma crítica muito severa dos seus trabalhos, do mesmo tipo, que essa é uma das piores relações que eu já vi. Mas esses jovens, quando jogaram com os seus críticos, foram muito mais bondosos, digamos assim, foram muito mais justos. Eles estavam se sentindo muito melhor, apesar de terem recebido a mesma crítica negativa. Mas o tema da redação deles tinha auxiliado para que eles se sentissem menos agressivos. Então, a gratidão nos ajuda a nos sentirmos melhor. É uma emoção. E qualquer um pode se beneficiar dessa emoção. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ele escreve uma frase que nós ouvimos com frequência. Jackson? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós ouvimos bastante essa frase e daí nos perguntamos, Jesus nos diz em tudo dai graças? Como dar graças em tudo? Será que é possível? E daí, Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, ao longo do livro, ela nos faz entrever três tipos de gratidão. O primeiro deles é gratidão pelo bem que nos chega. Jackson deve ter uma... Isso. Gratidão pelo bem que nos chega. Esse é fácil. Agradecer pelas coisas boas que nos acontecem é fácil. E a primeira gratidão que nós devemos sentir é a gratidão pela vida. E é no Evangelho segundo o Espiritismo que tem a seguinte frase. Jackson pode pôr? O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar sua volta à vida ativa a cada dia é a prece. Que tipo de prece nós vamos fazer logo que acordamos? A gente não vai acordar pedindo, a primeira coisa nessa prece diária então é agradecer. Agradecer pela vida, pela oportunidade de mais um dia. Agradecer pela maior bênção que já recebemos. E esse agradecimento está muito bem ilustrado na prece da gratidão de Amélia Rodrigues que Divaldo Franco utiliza no final das suas palestras. se nós tivermos dificuldades de achar o que agradecer nessa prece eu contei 50 atitudes ou coisas que nos acontecem e que Amélia nos ensina a agradecer nessa prece. E eu tenho certeza que Amélia não esgotou todas as coisas pelas quais podemos agradecer. Mas infelizmente a ingratidão ainda graça na terra. E um exemplo clássico que nós temos é a cura dos dez leprosos. Se nós lembrarmos que Jesus estava fazendo uma viagem passando pela Samaria e ele passando perto de uma certa aldeia saíram de lá dez leprosos. E a lepra na época eles tinham de manter uma distância das pessoas e eles começaram a gritar Jackson Jesus mestre tem misericórdia de nós. Isto está em Lucas capítulo dezessete versículo treze. E Jesus vendo-os teve compaixão deles e disse para eles irem se mostrar aos sacerdotes que estavam curados. E aconteceu que de fato eles estavam curados. E um deles que era o samaritano vendo que estava curado voltou e glorificou ao senhor dando-lhe graças. Jackson mas Jesus pergunta não foram dez os limpos e onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão esse estrangeiro? Lembremos que o samaritano à época era alguém que era desprezado pelos judeus porque ele era considerado impuro. e essa é uma passagem que a gente estuda bastante e muitas vezes vemos com o exemplo da ingratidão e infelizmente ainda é assim que muitos de nós nos comportamos. Mas por que Jesus disse para eles irem falar aos sacerdotes e mostrar aos sacerdotes? Porque à época quando eles tinham lepra eles eram considerados mortos e eram tirados dos livros dos vivos. E em curados eles tinham de se mostrar aos sacerdotes para provar que eles estavam vivos para serem inscritos nos livros de novo. Jesus quis nos mostrar com esse episódio que a gratidão ainda é um sentimento raro entre os homens. Que grande parte das pessoas que recebem um benefício não se lembra de agradecer. O segundo tipo de gratidão que Amélia nos fala Jackson é gratidão pelo mal que não nos acontece. Mas como agradecer por um mal que não nos acontece? Quais são os males que não nos acontecem e que precisamos agradecer? Quando nós escapamos de um perigo nós imediatamente nos lembramos de dar graças mas nem sempre é Deus. Muitas vezes nós atribuímos a sorte de ter escapado de um acidente de uma doença mais grave mas nós só nos lembramos de dar graças na hora que acontece isso que nós escapamos de alguma coisa. Quantas vezes nós nos esquecemos de agradecer por nós termos por nós não precisarmos sofrer da fome a guerra a miséria a desumanidade o terrorismo quantas coisas que nós ouvimos falar quantos males que nossos irmãos sofrem e que nós não sofremos nós lembramos de agradecer porque não sofremos porque fomos beneficiados quando alguns anos aquele ciclone atingiu Santa Catarina o repórter entrevistou duas mulheres a destruição foi muito feia uma delas lamentava as perdas mas a outra agradecia a Deus por estar viva vejo então são atitudes diferentes para uma mesma situação onde nós nos colocamos nós temos de agradecer por vivermos num país por não precisarmos viver num país onde não haja liberdade nossas irmãs no oriente que não podem sair à rua não ser com os rostos cobertos são submetidas a tantas outras crueldades das quais nós nem sabemos nós nem ouvimos falar muitas vezes países onde as pessoas precisam afivelar uma máscara quando saem onde não podem falar mal do governo nem dentro de casa porque não sabe se não estão sendo monitorados quantas situações dessas nós poderíamos estar vivendo mas não estamos estamos num momento isolados mas numa cidade onde os cuidados foram tomados com antecedência temos um menor número de doentes temos um menor número de mortos nós agradecemos por isso por nós estarmos por não precisarmos estar no meio do furacão no meio do grande problema é mais difícil de nos lembrarmos de agradecer pelos maus males que não nos acometem mas Joana nos fala ainda da gratidão pelo mal que nos acomete Jackson e é Joana que diz pode mudar Jackson por favor tudo em verdade que acontece mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconcertantes faz parte das experiências que promovem o ser humano desde se compreenda a finalidade e expressando gratidão pela sua ocorrência alguns males que nos acometem num momento nos são trágicos depois muitas vezes se mostram impulsionadores do nosso crescimento a perda do emprego é uma das grandes coisas que nos assusta hoje pois coloca o nosso futuro em certeza mas é essa perda do emprego que nos impulsiona a fazer novos cursos adquirir novas habilidades ou até para desenvolver aquelas que nós já temos mas que nós não estávamos utilizando vemos hoje muitos jovens que optam por deixar a vida estressante de uma multinacional que exige muito para terem uma condição de vida no tocante ao financeiro um pouco deprimido digamos com menos ganho mas fazendo coisas que gostam que amam e muitas vezes ajudando daí o próximo com o ganho especialmente de estarem mais próximos de suas famílias então o mal que era ganhar menos acabou sendo compensado pelo crescimento familiar e isso pode e deve ser agradecido um amigo conhecido depois que perdeu seu emprego ele decidiu voltar ao seu hobby há muito tempo abandonado ele era marceneiro e descobriu que a marcenaria poderia ser sua nova profissão e poderia ganhar a vida sendo marceneiro naturalmente ele desenvolveu habilidades ele precisou melhorar os seus conhecimentos e isso é crescimento nós valorizamos a saúde depois de uma doença em geral nós temos a saúde como um bem que nos foi dado por bênção divina nós lembramos de agradecer diariamente por isso hoje nós valorizamos sobre modo a saúde porque nos permite apesar de estarmos num grupo de risco apesar de estarmos numa situação de risco mas a boa saúde nos permite saber que enfrentaremos melhores a doença se ela vier valorizamos a harmonia somente depois de uma discussão e depois da discussão nós nos damos conta que é sempre melhor manter a harmonia e talvez se nós lembrarmos de agradecer por isso nós na próxima vez não cairemos não aceitaremos a provocação tão facilmente continuando Joana de Ângeles nos diz Jackson agradecer agradecer o bem que se frui assim como o mal que não aconteceu ainda e particularmente quando sucede fazer o mesmo tendo em vista que somente ocorre o que é necessário para o processo de crescimento espiritual conforme programado pela lei de causa e efeito veja que Joana nos diz agradecer o bem como o mal que não aconteceu ainda e particularmente quando sucede quer dizer mesmo quando o mal acontece nós devemos agradecer porque nós sabemos que tudo que nos ocorre tem um sentido tem um significado a lei de causa e efeito nos demonstra isso tendo conhecimento dessa lei nós sabemos que tudo que acontece é necessário para o nosso crescimento como nós estamos na terra para evoluir é natural que nós aceitemos e agradeçamos então as ferramentas utilizadas pelo alto para apressar a nossa caminhada ferramentas essas que muitas vezes nos provocam dores e aflições mas o mais importante é que nós possamos refletir o que temos a aprender com essa experiência no evangelho segundo o espiritismo no capítulo da coletânea das pressas capítulo 28 item 3 na oração do pai nosso os espíritos nos ensinam no item perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem eles nos ensinam que devemos chacção digamos a mão que nos fere e humilha uma vez que as mortificações do corpo nos fortificam a alma e que seremos exalçados por efeito da nossa humildade vejo então que a ferramenta que nos serve de crescimento nós devemos bem dizer e continuam os espíritos porque constituem parte das nossas provas terrenas as perseguições que os maus nos infligem então os que nos infligem muita dor muitas vezes são apenas veículos para o nosso crescimento e em geral essa experiência nos provoca dor mas o que é a dor? a dor física anuncia que algo não vai bem que precisa melhorar que não vai bem algo no nosso corpo embora a gente sempre queira fugir dela ela é uma oportunidade de reflexão uma oportunidade de voltarmos para o nosso interior objetivando o conhecimento de nós mesmos e a dor atinge a todos tanto os gênios como os ignorantes os pobres os ricos os velhos e os jovens mas a dor não é castigo ela é uma contingência de vida ela enobrece o espírito e Elion Deni que nos diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos é valioso curso de aprimoramento para todos os aprendizes da escola humana e Elion Deni continua nos dizendo que a dor é uma lei de equilíbrio e educação a dor é fisiológica e o sofrimento é psicológico o sofrimento é um conceito mais abrangente e mais complexo que o da dor o sofrimento é um sentimento de angústia de impotência de vulnerabilidade parece que quando nós sofremos nós perdemos o controle e pode existir dor sem sofrimento o sofrimento é mais vasto ele inclui dimensões mais abrangentes a dor influi no sofrimento e o sofrimento influi na dor mas diz Idígoras que é um escritor um teólogo espanhol que é através do sofrimento que o homem se insere na vida mística e religiosa ele diz que por mais palpável que seja a razão do nosso sofrimento não basta só a coragem para a gente superar para a gente enfrentar o sofrimento a gente precisa realmente ter fé em alguma coisa melhor maior para que a gente enfrente o sofrimento bem e a Leondini então que nos diz Jackson o sofrimento é um meio poderoso de educação para as almas pois desenvolve a sensibilidade que já é por si mesma um acréscimo de vida vejamos então que quando sofremos nós podemos ter um acréscimo na nossa maneira de ser e em nossas atitudes e ele continua dizendo mais uma frase Jackson o sofrimento é inerente ao estado de imperfeição mas atenua-se com o progresso e desaparece quando o espírito vence a matéria então quando nós formos espíritos perfeitos nós não sofreremos mais e ainda Leondini diz que nos diz que a dor é inevitável mas o sofrimento é opcional uma pessoa pode estar doente sofrer dores físicas mas a aceitação da doença a compreensão de que está num processo de resgate do passado faz com que a pessoa não sofra é quando Leondini Jesus diz quando o espírito vence a matéria para nós ainda é bastante difícil mas Jesus nos ensinou para nos reconciliarmos com os nossos adversários Jackson reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho para que ele não vos entregue ao juiz o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metidos na prisão digo-vos em verdade que não saireis daí não saireis enquanto não houver despago o último ceitio isso está em Mateus capítulo 5 versículos 25 e 26 essa é uma passagem também que nós estudamos com alguma frequência novamente aqui nós temos a compreensão clara que uma imimizade na terra pode o que pode acarretar no mundo espiritual se nós não não nos reconciliarmos enquanto estamos a caminho nós vamos levar essa desavença para o mundo espiritual e se não apaziguarmos as discórdias agora que temos com aqueles com quem já temos débitos que são os nossos adversários e que muitas vezes estão dentro do nosso lar nós muitas vezes criamos novos compromissos que teremos numa nova reencarnação estarmos junto isto é seremos entregues ao juiz e se ainda nessa nova encarnação não fizermos a nossa parte de apaziguarmos de nos reconciliarmos nós voltaremos em nova encarnação seremos entregues ao ministro de justiça e por fim seremos jogados na prisão muitos de nós já estamos na prisão com alguns de nossos familiares alguns dos nossos entes queridos com quem nós temos imensas dificuldades mas a oportunidade é agora Jesus nos ensinou reconciliai-vos o mais depressa possível enquanto estáis a caminho mas como pagar esse último ceitio de que forma somente através do amor o resgate a reconciliação só se dará pela lei do amor a doutrina espírita nos ensina que através da pluralidade das existências da lei de causa e efeito de que isto é possível porque então nós ainda teimamos e não nos reconciliar porque não exercitamos a tolerância o amor com aqueles que dividimos o lar nós já fomos bem avisados de que um dia nós vamos ter de nos reconciliar então não nos parece inteligente não fazer isto agora e diz Sônia Lyubor-Mirsky da Universidade da Califórnia o seguinte Jackson deve ter uma transparência não pode voltar obrigada acho que eu não fiz ela diz para tentar com a família não importa quão disfuncional sua família seja a gratidão pode funcionar agradeça por cada gesto gentil generoso expresse sua admiração pelas habilidades ou talentos alheios usar com destreza uma faca de cozinha por exemplo e dê ouvidos de verdade mesmo quando seu avô estiver entendiado de novo com a mesma história da segunda guerra mundial ela diz que vale a pena porque a pessoa que recebeu o elogio da destreza na faca de cozinha com certeza ela vai ser menos agressiva se tiver algum de sabor em seguida o avô ficará contente de saber que alguém está ouvindo ele pela milésima vez mas esse é o grande exercício de tolerância que nós precisamos fazer porque a gratidão provoca uma reação em cadeia e se nós iniciarmos a reação isso desencadeará naqueles que nos cercam o mesmo sentimento num experimento na universidade de Northeastern os professores sabotaram os computadores de alguns alunos e daí chamaram outros alunos para ajudá-los a consertar os meninos que foram ajudados os alunos que foram ajudados que foram ajudados no conserto dos seus computadores eles se voluntariaram depois para ajudar outros outras pessoas completas estranhas em outras tarefas não necessariamente relacionadas a gratidão que eles sentiram provocou neles esse sentimento bom de querer ajudar também nós nós vimos muitas muitas razões pelas quais devemos agradecer o conhecimento nós já temos mas e a prática como fazer Joana de Angelis nos fala num dos capítulos do livro que eu recomendo a leitura a gratidão como terapêutica eficaz todos nós queremos ser curados das nossas mazelas sejam físicas ou sejam emocionais o exercício da gratidão é um poderoso auxiliar duas formas que nós vimos ao longo de diversos assuntos que nos ajudariam a exercitar a gratidão fazer com que ela fosse algo mais presente na nossa vida e que nós pudéssemos receber os benefícios mas concretamente foram Jackson você pode passar a última transparência um diário de gratidão e um hashtag o diário de gratidão seria a gente escrever ou diariamente ou uma vez por semana alguns tópicos pelos quais nós nos sentimos agradecidos coisas simples uma frase só não precisa escrever grandes coisas só escrever agradeço pelo sorriso que minha filha me deu hoje hoje por exemplo eu tenho a agradecer pelo vídeo que minha nora mandou das minhas netinhas que fiquei extremamente feliz coisas simples assim esse diário pode ser feito diariamente ou pode ser feito uma vez por semana uma vez por mês depende de cada um da vontade que tenha de acelerar o seu bem estar mas para algumas pessoas que sentem dificuldade de fazer isso sozinhos uma jovem senhora uns anos atrás fez um hashtag gratidão e nela as pessoas postam diariamente alguma frase sobre gratidão que elas se sentem à vontade e é bem interessante ler que logo no início algumas pessoas confessaram que não sabiam o que escrever elas não sabiam o que escrever ser grata por o que e depois ao longo do exercício ao longo do tempo elas conseguiram realmente agradecer e sentir efetivamente porque a gratidão é um sentimento especial é um sentimento interno que nós precisamos alimentar Jackson e finalmente então encerrando temos mais uma frase de Joana de Angelis Jackson pode passar que nos diz a gratidão é um momento momento chega em que o ser em que o ser se enriquece do júbilo do ser gentil e agradecido não apenas por palavras mas principalmente por atitudes tornando a existência agradável a gratidão torna o mundo e as pessoas mais belas e queridas quando estivermos num mundo de regeneração a gratidão será algo natural para nós nós seremos sempre felizes de poder agradecer nós estamos a caminho desse mundo quando só estamos gratos a alguma coisa nós estamos abrindo o coração para tocar experiências ajudar e ser ajudado cria laços são oportunidades que nós temos de sentir uma felicidade instantânea naquele momento e nós estamos a caminho do mundo de regeneração vamos nos exercitar vamos fazer o diário vamos participar de um hashtag e eu vou começar já vou escrever ao Jackson agradecendo pela ajuda que ele me dá no backstage sempre aos amigos que nos que me acompanharam nessa palestra aos amigos espirituais que me permitiram essa bela lição e vou rogar que nos auxiliem a implementá-la todos em nossas vidas diárias Jackson podemos passar ao powerpoint final por favor assim alegria de Bezerra um minutinho só opa sobreniple a aboi Deus a aboi a aboi Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto